Me conta um pouquinho, como é que foi que você conheceu o mercado de seguros? O que que te encantou? Eu acho que se é um mercado que nós vendemos proteção a riscos, é isso que o mercado de seguro faz, no seguro de pessoas, o seguro de property and casualty, que é o ramos elementares, ou o seguro de saúde, nós vendemos proteção contra riscos, calculados atuarialmente e tal. Acho que esse mercado tem tudo a ver com a sua profissão também. Mas como foi que você conheceu, se isso te agrada, se isso te encantou, estar perto de um mercado que realmente valoriza a dimensão de um risco corretamente. O mercado de seguros ele caiu no meu corpo, na verdade. E é engraçado porque ele caiu no meu corpo de uma maneira meio desculptiva, né? Eu estava no segmento financeiro, nós sabemos que a área de riscos, a área de continuidade de negócios de tanto de crise, ele é muito forte em banco, até porque a gente sabe que tem as demandas, né? Do Banco Central do Brasil, enfim, de empresas, e na época a maioria das empresas que havia hype no mercado eram do segmento financeiro, então é muito forte, muito estruturado. E eu fui convidada por uma amiga, que depois que virou minha amiga, na época, ela achou meu perfil no LinkedIn, e ela estava abrindo formalmente a área, ela estava criando a área formalmente dentro de uma grande seguradora americana, de gestão de continuidade de negócios, e me convidou para fazer parte, né? E por coincidência, era a seguradora, que eu tinha três amigos já conheci, que trabalhavam lá, tenho amigos até hoje, e o mais legal de tudo é que foi uma, um, é um mercado que ele vive em constante transformação, porque tudo pode ser viabilizado seguros, então quando a gente fala que no Brasil ah, seguro de carro, ótimo, mas seguro de carro é só uma perninha de mundo que é de seguradora, e só quem trabalha ali sabe, e talvez por isso que a gente tenha tanto amor, né, no mercado de seguros, seja ele mercado de seguros de saúde, seja o segmento que for, né, e é um que eu convido a todos os jovens a participarem, né, então se tem algum tabu aqui para falar que o mercado de seguros tem aquele rótulo de é tudo muito manual, de não ter inovação, gente quebra esse paradigma, o mundo de seguros é um mercado extremamente potente, com várias oportunidades, com várias conexões, eu tenho amigas que eu levo para a vida, a Aninha conhecendo o mercado de seguros, a Tereza conhecendo o mercado de seguros, a Camila conhecendo o mercado de seguros, e tantas outras que estão estruturando, e gente, a gente, eu lembro que a gente participou da primeira criação, né, a criação do grupo de diversidade e inclusão, com foco em seguradoras, e eu não estou falando disso recentemente, eu estou falando, né, já faz anos que a gente vem falando disso, vocês verem como é, disruptivo, não tem como não esse mercado, é difícil, é exigente, e você precisa estar qualificado, mas não tem como não amar trabalhar em seguros. sim.